A Câmara dos Deputados perdeu um representante vítima da Covid-19. José Carlos Schiavinato era do Progressistas do Paraná. Ele morreu ontem e tinha 66 anos. Antes de ser parlamentar, foi prefeito de Toledo. É o primeiro deputado vítima do coronavírus no exercício do mandato. A esposa dele também morreu por complicações da doença no mês passado.